Deus seja louvado para sempre e eternamente Meus cumprimentos muito sinceros ao povo de Deus Em qualquer parte do mundo, de onde estiverem assistindo agora esta postagem Desejo que o melhor Dos tesouros de Deus Seja repartido abundantemente com cada pessoa que me honra com a sua visualização Deus a todos guarde, abençoe, defenda, proteja e dê pleno crescimento para a glória de Deus Eu quero falar hoje sobre oito maneiras de utilizar a Bíblia Algumas pessoas perguntam Eu tenho a Bíblia na minha mão, como eu devo usá-la? Eu não estou falando aqui hoje de maneiras de ler a Bíblia Eu não estou falando aqui hoje de regras de estudo da Bíblia Estou falando de uma maneira muito geral Sobre como nós devemos usar a Bíblia Você tem a Bíblia em sua casa Tem a Bíblia à sua disposição Mas quer saber a melhor maneira de usá-la Eu vou lhe dar oito sugestões Amém? Antes que eu fale sobre isto Eu quero lembrar Que nos próximos dias 19, 20 e 21 de outubro deste ano Em nome de Jesus, na cidade de Orlando Estaremos realizando mais um Sem Na Peve Seminário Nacional para Pregadores e Líderes do Evangelho Você é meu convidado Você é convidado para receber algo especial de Deus Para a sua edificação espiritual Sigamos A primeira maneira como nós devemos usar a Bíblia, amados É como o pão Enquanto nós não encontramos o tesouro da palavra de Deus Nós nos sentimos vazios Nós nos sentimos famintos Nós nos sentimos desnutridos Quando lemos em Mateus capítulo 4, versículo 4 Uma citação que Jesus fez do Pentateuco E ele a fez exatamente para Satanás Que se apresentou como tentador Jesus disse Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então Jesus esclarece Que assim como o homem natural depende do pão para sobreviver O homem espiritual depende da palavra de Deus Que é o seu pão É o pão para o espírito Você precisa de usar a Bíblia como pão Ou seja, como alimento Lê a Bíblia para comer Para deglutir Para se alimentar Lê a Bíblia como pão Para ficar nutrido Lê a Bíblia como pão Para ser sustentado espiritualmente Amém? Número 2 Leia a Bíblia Use a Bíblia como lâmpada Ao nosso redor Tudo está escuro O mundo inteiro está Sobrevivendo Debaixo de uma espessa escuridão Mas a igreja está na luz Por dois motivos Porque nós temos Jesus Nossa cabeça Que é a luz João 8,12 Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Número 2 Nós temos a Bíblia Nós temos a Bíblia Sagrada A palavra de Deus Que é a luz Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para o meu caminho Use a Bíblia como lâmpada Leia os versículos da Bíblia Esperando que eles o alumiem Ou seja Que eles o iluminem E vai resplandecer a verdade de Deus Na sua vida Você será absolutamente bem orientado Se você usar a Bíblia Como lâmpada Se você usar a Bíblia Como luz Em terceiro lugar Use a Bíblia como semente As árvores que estão Espalhadas por este mundo Os arbustos Que estão enchendo a terra E as ervas também Que existem em multidões Tudo isto existe Por causa de uma Semete Um dia Não existia nada Veio uma semente A semente foi plantada Germinou Brotou Nasceu Cresceu Use a Bíblia como semente Põe esta semente Dentro de você mesmo De você mesma E sim como uma semente Que aposta na terra Pouco tempo depois germina E faz Nascer Faz brotar um rebento Que vai ser uma planta Que vai ser uma árvore Assim Deus vai plantar Coisas lindas Na sua vida Quando você usar a Bíblia Como semente Lembre-se A semente Não somente germina A semente alimenta O que existe hoje De alimentos Baseados em semente E até Na medicina Há muitos medicamentos Hoje Que são altamente Recomendados E eles Estão em forma De semente E quando a Bíblia Se chama a si mesma De semente 1 Pedro capítulo 1 Versículo 23 Está escrito ali Que ela é uma semente Incorruptível Que ela é uma semente Viva E que ela é uma semente Permanente Número 4 Use a Bíblia Como espada Nós estamos em guerra Os inimigos estão De todos os lados Então nós precisamos De uma espada Espada era A arma mais poderosa Do passado A espada Continua a ser importante Para a nossa vida Como soldados Do exército De Cristo Efésios 6 e 17 Tomai também O capacete Da salvação E a espada Do espírito Que é a palavra De Deus A Bíblia É uma espada Poderosa A Bíblia É uma espada Que nos defende Uma espada Que ataca O inimigo E atacando Pode feri-lo E ferindo Pode destruir Toda a sua capacidade De sobreviver Em relação a nós Ou seja De nos destruir Use a Bíblia Como espada Hebreus 4 e 12 Diz que a Bíblia É mais penetrante Do que espada Alguma de dois gumes Aleluia Jesus usou espada Para Satanás Está escrito Está escrito Está escrito Sabe o que diz A Bíblia em seguida Que o diabo Retirou-se Número 5 Use a Bíblia Como martelo Martelo Você conhece Ferramenta Carpiteiros Construtores E para os domésticos Também existe Martelo E a Bíblia diz Que o martelo Que é a palavra De Deus Ele esmiúça A penha Por mais Agudas Pontiagudas Terríveis Cruéis As espadas As espadas Que nós usamos Para vencer o inimigo De repente Se convertem Em martelo Para esmiciar As pedras Que Se apresentam No nosso caminho Use a palavra Deus como espada Ela é uma ferramenta Aprovada Ela é uma ferramenta Eficiente Ela é uma ferramenta Infalível Leia Jeremias 23 E 27 Use a palavra De Deus Número 6 Como escudo Você não somente Usa a Bíblia Para atacar Pois ela é espada Mas use também Para defender-se Pois ela é escudo Arma de defesa Arma de proteção Deus defende Nossa vida Quando nós Nos revestimos Da sua palavra Leia Provérbios Capítulo 30 Versículo 5 Número 7 Use a Bíblia Como fogo Você sabe Que as feras Não gostam De fogo Você sabe Que os insetos Não gostam De fogo Você sabe Que você pode Vencer Estando No meio Do fogo Tendo fogo Dentro de você Mesmo Jeremias Capítulo 23 Versículo 29 Apresenta-nos a Bíblia Como fogo Que arde Mas não esqueça A Bíblia A palavra de Deus Como fogo Ela não somente Arde Ela também Purifica E tem mais Como fogo A palavra de Deus Destrói o pecado Queima o pecado Que porventura Esteja dentro de nós E queimando O destrói Ela incendeia O nosso coração Você quer ficar Incendiado De paixão Pelas almas Porque você Quer ficar Cheio do espírito Incendiado Por entusiasmo Incomum Para fazer a obra de Deus Use a palavra de Deus Como fogo E finalmente Depois de haver Mencionado Que devemos usar A Bíblia Como pão Como lâmpada Como semente Como espada Como martelo Como escudo E como fogo Eu concluo dizendo Que nós devemos usar Também a Bíblia Como água Não fique-se adentro Se você Se submeter A um período Exageradamente grande Sem tomar água Você sabe O que vai acontecer Você vai sofrer Um processo Terrível De desidratação E a morte Pode estar a um passo Mas outra coisa A Bíblia Como água Ela lava A Bíblia lava Completamente A Bíblia purifica Jesus disse Estais purificados Pela palavra Que eu vos tenho falado Muitas pessoas Morreram Por falta de água Morreram Por falta de água O que quer dizer isto? A água garante Sobrevivência Deus abençoe a sua vida Use a Bíblia Use a Bíblia Em todas as circunstâncias Quer se alimentar? A Bíblia é pão Quer o caminho Brilhante Iluminado? A Bíblia é lâmpada Quer que nasçam Coisas novas Dentro de você? A Bíblia é semente Quer vencer o inimigo? A Bíblia é espada Quer esmiuçar As pedras Que aparecem No seu caminho? A Bíblia é martelo Está sofrendo Muitos ataques Do inimigo? A Bíblia é escudo Quer que as feras Pereçam Diante de você? A Bíblia é fogo Quer se manter Absolutamente Regular Na sua saúde E manter a sua Sobrevivência garantida? A Bíblia é água Deus nos abençoe Agora Deus nos abençoe Sempre Deus nos abençoe Eternamente Para concluir O lembrete Que eu sempre gosto De fazer Sempre Sempre Pessoas novas Assine a Biblioteca Digital Pastor Gesell Gomes Através do site PBS Gesell Gomes .com E desfrute Da benção Da delícia De ter A sua disposição Centenas e centenas De itens Absolutamente Bíblicos Para sua Robustez Espiritual Obrigado Meu irmão Obrigado Minha irmã Se não é pedir-lhe demais Eu agradeceria Deixe um pequeno comentário Sobre esta passagem E me diga De que maneira A Bíblia Lhe influencia mais Como pão Como lâmpada Como semente Como espada Como martelo Como escudo Como fogo Ou como água Até o nosso próximo encontro Em nome do Senhor Jesus Amém